Assim, eu não gosto, tem vídeo no canal explicando por que eu não gosto de consórcio, mas enfim, e aí a carta era de R$ 11.900,00, e aí deu pra comprar um casinho, peladinho, mas que era maravilhoso, e aqueles R$ 6.800,00, falei, bom, isso aqui vai ser o meu primeiro passo para o meu apartamento quando eu saí da faculdade, e aí que eu comecei a investir, porque até então eu nem sabia que existia investimento, eu fico pensando, e eu já fiz esse cálculo, de quanto dinheiro eu perdi dos 8 aos 18, por não ter investido, nem que fosse na poupança, que naquela época até rende, hoje é uma bosta, poupança não faça isso, mas depois que eu fui entender que o dinheiro podia trabalhar para mim, e que quanto mais eu me esforçasse, com a força dos juros compostos, aplicando em bons investimentos, e fiz muita cagada como todo mundo, perdi dinheiro em fundos de investimento, porque brilhou o olho e tal, mas foram todos esses aprendizados que hoje me proporcionam poder ensinar isso para as pessoas, porque é um conhecimento de vivências. E já estava dentro de você desde pequenininha, né? Pois é. Que engraçado isso, que loucura. É uma loucura mesmo, gente, acho que eu estou falando demais. É, tu estudou... É, está falando demais mesmo. Parei, acabou. Caramba, que cruzão. Não, porra, é porque você acabou, cara, foi o que ela falou, não foi? Que horas são, hein? Acho que eu tenho que ir embora. É? Que horas são? Não sei, que horas são. 13 e 18, a gente está falando há uma hora. Que horas você tem que ir embora? Eu tenho que estar no escritório duas da tarde. É? Deveria sair daqui a dez minutos. Então vamos fazer um beat. Então vamos ler os beats, vamos ler os beats aqui rapidão. Tem aí, já? Tem, está tudo aí, já. Tá.